É isso aí, viu, meus amigos? Olha, eu não falei pra vocês que o cara era um bagre ensaboado? Tá aí, ó. O que ele fez? O que que ele fez? Ele deu um pinote. Um pinote. Deu fora, batendo o pé, reclamando. Ficou zangado. Ele ficou zangado. Meu amigo, mas que loucura. Quem é o Zaza? O Zaza CCB, Isaías. Um fake. O que que é um fake? É uma figura que não existe. Então não tem por que ele ficar zangadinho. Pra que ficar zangadinho? Ora, se ele acha que isso prejudicou a imagem dele, que é uma imagem que não existe. Porque ele tá pondo a cara lá do Kelvin Costner. Mas sabemos que ele não é o Kevin Costner. Ele é o Zaza CCB lá do fórum CCB Sem Censuras. E aqui está se apresentando como Isaías. Mas quem é o Isaías? Será que o nome dele é Isaías mesmo? Vai saber. Mas olha, veja bem. Ó, Zaza, eu vou fazer essa crítica agora a teu respeito. Pra te ajudar, cara. Pra te ajudar. Presta atenção, hein. Presta atenção, meu filho, que eu vou te falar. Olha, você não existe. Você não existe. Então não tem por que ficar ofendido. Olha, mas a teu egoísmo, a tua vaidade pessoal, olha, a tua adoração a você mesmo, a você mesmo, não permite nem que a sua imagem fantasma seja maculada. Imaculada com verdades. Cara, eu estou falando verdade pra você. Verdade. E você se sente ofendido, sendo que você nem existe. Eu existo, olha, isso aqui é minha cara. Eu tenho nome, endereço, SICA, MG, telefone. Tá aí na internet. Se você procurar, você sabe. Entendeu? Eu poderia me sentir ofendido com as coisas, com as agressões que eu sofro na internet. Afinal, minha esposa pode ler. As minhas filhas, né, meus gêmeos, meus amigos, meus vizinhos. Entendeu? Eu não me sinto ofendido com isso. Nem considero isso. Agora, o que eu faço? Ora, eu me divirto, filho. Bom, porque se eu não fizer diferente, eu vou ter problemas com o meu fígado. Entendeu? Então eu me divirto. Agora, filho, eu não posso admitir que você venha num site como esse, que estamos tratando de coisas sérias, seríssimas. É a salvação das almas, a salvação eterna das almas. E você venha, venha aqui, prega mentira. E quando eu te encosto na parede e questiono você com verdades inquestionáveis, camarada. E você bate o pezinho e sai zangadinho. Em vez de responder de maneira objetiva aos questionamentos que estão colocados. É. Então, vamos esquecer agora o bagre ensaboado que você é. Mas um conselho, toma vergonha na cara, tá bom, filho? Toma vergonha na cara, sabe? Isso aí, sabe o que é? Isso aí é resultado dessa crença sua de salvação por mil e de boas obras, tá? Você se acha, ó, um santinho, hein? Santo, três vezes santo. Você é um beato da congregação, sabe? Mas, na verdade, você é um miserável pecador, né? Miserável pecador. Como eu também, viu? Aliás, ó, eu tenho uma figura de um vídeo aí, uma imagem de um pregador, um vídeo que foi apresentado aí, né? Nos foros nossos aí, que diz o seguinte, que se nós vivêssemos no faroeste, usando chapéu, todos nós teríamos o chapéu preto na cabeça. Só Jesus Cristo teria um chapéu branco, tá? Então só ele é santo, puro, perfeito, feito mais alto que o céu. E você, você é miserável pecador, desobediente, errante, egoísta, falso, mentiroso. É, não é só você não, eu também, viu? Eu também. Ó, filho, se não é o amor de Deus, a misericórdia dele na minha vida, eu não tenho condição de dar um passo, um passo sozinho, sabe, filho? Eu não tenho condição de andar sozinho. Eu preciso dele permanentemente me abençoando, me ajudando, me guardando, me iluminando, sabe? Porque senão eu rodo mesmo, eu rodo mesmo. Zaza, eu tenho um bom exemplo pra você. Veja, nós somos como os ratos, como as baratas, como os escorpiões. Você já observou como agem esses bichinhos? Olha, olha, vem a luz do dia e eles, ó, fogem, se escondem, vão pra debaixo da pedra, debaixo de um armário, vão procurar um canto bem escondido, porque eles não suportam a luz. Nós somos como os ratos e as baratas. Você fez isso aqui, fugiu, se escondeu. Nós somos como os ratos, eu também sou igual a você. O seu ancião, o seu diácono, o seu cooperador, a irmã da obra da piedade, o padre, o papa, a madre Tereza de Calcutá. Calcutá, somos todos iguais aos ratos e os escorpiões. Quando vem a verdade, ó, fogem. Entendeu? Então é isso, meu filho. É o Senhor Jesus mesmo explicou isso. Todo aquele que pratica o mal, foge da luz. Por quê? Para que as suas obras, no nosso caso aqui em questão, as nossas crenças, não sejam manifestas, reprovadas. Mas, diz o Senhor Jesus, falou, mas todo aquele que pratica a verdade, vem para a luz. Para que as suas obras, ou as suas crenças, sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está vendo, meu filho? É isso aí. Entendeu? Ah, meu filho. Agora. Então, ó, muda, muda, muda a cabeça, tá? Muda a sua cabeça, né? A palavra de Deus diz assim, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo João, lá na carta de 1ª João, diz assim, que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A Bíblia está dizendo que a verdade não está em você. Você já tivemos uma conversa sobre esse assunto, e você disse que você não é um pecador. Então, a Bíblia está dizendo que você é mentiroso. A verdade não está em você. E mais outra coisa, você ofende a Deus ainda com essas suas falsas crenças, porque a Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso. E a sua verdade, e a verdade não está em nós. Então, além de você ser um grande mentiroso, você ainda insulta e ofende a Deus, chamando ao próprio Deus de mentiroso. Está vendo, filho? Toma vergonha, tá? Mas vamos voltar ao que interessa. Então, veja, o fundador da congregação está dizendo que ele fora salvo 12 anos antes do seu batismo por imersão, a esposa dele também era salva 12 anos antes do batismo por imersão, e Giuseppe Beretta, que foi o batizador deles, quem os batizou, também fora salvo em 1898, cinco anos antes do seu batismo por imersão. Então, está bom. Nós, a crença nossa é que batismo com a guinha na cabeça não vale nada. E mesmo Francisco declara que em 1894 o Senhor fez claro a ele que ele não havia ainda sido batizado. Então, está provado historicamente, nas nossas origens, que o nosso fundador não ensinou isso, o batismo associado à salvação. Certo? Ponto 1. Agora, vamos pegar a nossa doutrina. Você mete o pau em mim. Todo mundo mete o pau em mim, tá? Eu sou o patinho feio da congregação. O patinho feio da congregação. Tá certo? Por quê? Ora, só porque eu atendo às nossas doutrinas, porque eu estou mostrando a verdade das nossas doutrinas, hein? Você mesmo é um dos que mete o pau em mim. O nosso ponto de doutrina ensina que a salvação está associada ao batismo, em mané. Mané. Essa foi legal, né? O batismo, a nossa doutrina ensina que o batismo está associado à nossa salvação. Lá está lá escrito, lá. A regeneração. Quinto ponto de doutrina. Quem não conhece a congregação, quer saber melhor, procura um inário da congregação. No final, está lá os doze pontos de doutrina. Leia o quinto ponto de doutrina. Diz assim, que a regeneração ou o novo nascimento, que é a salvação, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Ô mané, como é que você diz que o batismo está associado à salvação? Hein? Se fosse assim, essa fosse a nossa doutrina, o ponto de doutrina deveria estar expresso da seguinte maneira. A regeneração ou o novo nascimento só se recebe com o batismo e a fé em Jesus Cristo. Bom, então fica a sugestão para esses falsos profetas do ministério que fica pregando heresias para o povo, mudar isso. Que tomem vergonha na cara e mudem esse ponto de doutrina aí. Para parar de fazer da congregação uma grande enganação. Mude lá o primeiro ponto de doutrina. que diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Que ele já deturpá-lo dizendo que a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Contém-se. Ela contém. Ela não é. Entendeu? E altere também esse ponto de doutrina aí. Né? Altere esse ponto de doutrina dizendo que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé e o batismo. Pronto. Aí. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Aliás, tem uma outra coisa que eles têm que fazer, hein? No segundo ponto de doutrina. Que esses velhacos. Olha, eles são velhacos. Homens velhacos. Fraudadores da palavra de Deus. O nosso segundo ponto de doutrina diz que Jesus Cristo tem duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. tem que mudar também. Tem que botar lá que ele nasceu um homem como você e como eu. Entendeu? E que depois da ressurreição ele foi promovido a Cristo e Senhor. Entendeu? É. Viu? Falar pra eles lá que ele não tinha duas naturezas. Uma divina e uma humana, não. Ele tinha uma natureza só. Nasceu o homem e que depois da ressurreição é que ele foi promovido a Senhor e Cristo. Entendeu? Tem que alterar lá também. Aí eu acho que ela vai ficar mais ou menos em ordem com as crenças generalizadas que esses velhacos fraudadores da palavra de Deus que estão encastelados lá no ministério estão ensinando pro povo. Tá bom? Então é isso, meu filho. Então, agora, olha eu pedi pra você explicar a experiência do do irmão Francisco Amor. Ele aí a irmã Rosina e o Giuseppe eles ele declara que eram salvos anos antes do batismo por imersão. Então, me explica isso. Eles estavam quase salvos? Quase salvos? Ou eles estavam realmente salvos por toda a eternidade? Explique isso pra mim. Entendeu? Explique isso pra mim. Agora, explique pra mim também esse ponto de doutrina aí que eu quero entender porque o segundo o quinto ponto de doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Agora, eu pergunto pra você como é que você prega que tem que batizar senão não vai se salvar? É? Explica pra mim. É? Explica pra mim. 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 Explica pra mim.